Você era uma notícia de um amigo que eu amo e a carne de abalá O seu alvo estava enferma e pediu que eu fosse a vitória me ajudar Quando eu cheguei naquela aldeia, tinham muitos me falando e já era tarde de lá Já faziam quatro dias e a morte ocupou o lugar da sua fé Jesus chorou por você e disse assim Tira, tira essa pedra, sai agora, sai agora para fora Se eu me ressuscitar, a sua alegria, eu me ressuscitar, a sua fé A sua fé A sua fé Tira, tira essa pedra, eu me ressuscitar, o seu alvo está Certo, tira essa pedra, eu me ressuscitar, eu me ressuscitar Obrigado.